E é com essa cara de ironia que a gente começa o vídeo, porque let's get a don't follow because it's very dangerous and secretist. Você vai me falar que você nunca ouviu aquela palavra em a comunicação, falta de comunicação entre os setores, tem aquela reunião na empresa de sete horas para dizer que num determinado momento algum departamento falhou por causa de falta de comunicação e aí o resultado final não foi tão interessante quanto seria, falta de comunicação, e por que eu estou começando com isso? Sei lá, porque eu acho interessante essas coisas, tão interessante quanto você pegar e falar para mim que moto para você é liberdade. E eu faço uma pergunta, você estava preso antes? E se você estiver preso aí sim realmente você subiu na moto é uma liberdade, né? Vamos lá, hoje está nervoso, você percebeu, você sentiu que o negócio ia ser bom hoje, né? Eu estou aguardando o Superbike, está com um pouco de dificuldade lá o site, mas somos campeões da Copa Pirelli de 2016 na categoria Supersport 600 serenidades PRO, certo? Então deixa sair, eu já vou fazer um divulgamento aqui e eu entrei não esperando nada e saí ganhando tudo, isso é muito bom. Inclusive saímos no mês passado na revista moto, gratuitamente, não paguei, né? Isso chama-se trabalho, então até aqui ó, foto aqui, tal, tem aqui nosso amigo Schultz, irmãozaço, parabéns viu filho, você está andando demais e você me ajudou muito. Aqui que sai, é, Vitor César, Luxus, né? Luxus aqui, então se você está comigo você sai na revista atentamente, vem com o pacote quando você fica parceiro do Duval, é, só coisa boa na sua vida, só positividade, só sucesso, sabe? Filho, amém irmão, pega uma água aqui, vamos tomar uma água junto, eu vou tomar um suco de goiaba. Eu quero falar sobre o vídeo de frenagem, porque uma das perguntas que eu leio lá dos comentários em si, né? É a questão dos dedos no manete, porque manete e não manete, porque não tem acento. Eu vou colocar umas imagens aqui nesse vídeo, você pode ver seu amigo Valentino Rossi, ele usando quatro dedos, você vai ver aí, Calcutillo, famoso Friissa, que é Clutch Low, embreagem lenta, usando três dedos, você vê o Yanone com um dedo, você vê Case Stoner com esse dedo aqui, e você vê eu com esse dedo aqui com o dedão aberto, que agora não fecha. É, é lógico que eu não sou nem 10% desses pilotos, mas o que que eu quero chegar com essas fotos aqui? Mostrar para vocês que cada um tem um estilo de pegar no manete de freio, e aí eu pergunto qual deles está errado? Nenhum. Por que que não está errado? Porque cada um se adapta de uma forma, porque cada um tem um estilo de pilotagem, só que eles conseguem virar na mesma casa de tempo, tão próximo quanto, tá? Por exemplo, aqui ó, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4. E 2 mais 2, Romanos, também é igual a 4. E se você pegar aqui ó, todos esses aqui estão certos. aí eu pego e falo para você, porque eu estou dando um curso, e como às vezes eu vendi um conteúdo para você que tem que meia de aula, e de repente eu poderia explicar isso aqui em 10 minutos, eu vou lá e falo para você assim, olha, mas essa aqui é a melhor forma de você calcular, porque o 2 tem que ter a barriguinha, e o sinal de mais aqui está bem exato, paralelo, aí ele dá 4, tá vendo? Então isso aqui ó, esse é o jeito certo. Isso aqui está errado, isso aqui está romano não, porque você está no Brasil, por que que você vai romano? Não sei se esquece. É, então tá, aqui é Roma, então esse aqui é o jeito certo. Tudo o que você fizer daqui, porque essa pegada você enxerga daqui, você enxerga daqui... O dedo no manete você pega do jeito que você quiser, caralho! Todos os jeitos são corretos. Eu quebrei minha mão. Aqui ó, tá vendo? Você deve ter um outro problema na sua mão, outra pessoa tem um outro problema total. Eu não consigo, meu dedão não abre assim, não faz mais isso aqui assim, eu não consigo fazer isso aqui mais no manete, então eu não chego. Então eu fico com esse aqui assim e vou com esse que é mais fácil, porque daí ele está melhor com o movimento, na minha testa. Por isso eu freio com o dedo do meio agora. Eu freio durante a minha vida inteira com esses dois dedos. Por conta da cirurgia na minha mão eu tive que me adaptar ao meu novo modelo de mão, então eu freio com o do meio. Então o importante é você ser lindo, preciso na frenagem. Com um, três, cinco, seis dedos, você conseguir ter a precisão de dar a decatada, sentir a motocicleta, ter a precisão de soltar, né? De ser o meio, o meio freio de ser 100%, 50% total no dedo. Essa precisão não importa quando você usar. Por quê? Porque um tem mão maior, outro tem palma maior, eu tenho isso aqui, por isso que dependendo de uma marca ficar melhor em você, dependendo de outra marca vai ficar melhor em você. Por isso que existem várias formas da mesma coisa. E você vai lá e se adapta, certo? Eu provei para vocês que com a mão restrita eu consegui ser mais rápido, baixei segundos e vou continuar sempre melhorando porque eu quero. E aí quando eu falo para você as coisas, que eu falo para você o seguinte, meu, pode fazer assim que dá certo? Ficou bom para você? Quando o cara fala, não, mas eu fiz assim, deu certo. E eu falo para você, pô, deu certo assim? Deu certo assim? Então faz assim. Porque eu já falei umas dez vezes que você é o melhor professor seu. Você sabe das suas necessidades, você sabe das suas dificuldades, você tá... É a mesma coisa que você pegar um cara que nunca subiu numa moto, ele vai lá, anda e ele em dois treinos ele vira 50. E esse aqui precisa de 20 treinos para virar 50. Esse cara tem um dom. E esse cara é esforçado. Ambos chegam no objetivo. Esse leva um pouco menos tempo que ele tem dom. Mas esse aqui se se dedicar também chega no mesmo objetivo porque ele tem garra, vontade e ele acredita nele. Você quer se preocupar com alguma coisa? Se preocupa em não colocar uma ficha no seu freio. Se preocupa em ter um conjunto de freio satisfatório que é com aerokeep, um óleo excelente, pastilha boa, né? Eu consigo brecar tanto com a Lander quanto com as X6 com um dedo. Nas X6, eu preciso frear forte. Eu tenho uma deficiência na mão, não tenho mais muita força. O que que eu vou fazer? Existem acessórios que fazem a auto-camela. Porra, uma parte da Race, aerokeep, uma bomba e um óleo top. Tá aí. Vou fazer isso porque eu preciso disso, eu não tenho mais força na mão pra fazer isso. Ótimo, eu vou lá e faço. Então é uma adaptação. Que eu quero que vocês tirem a dificuldade da teoria que não resolve porra nenhuma com merda alguma, mas ela trabalha pra caralho. Porque aí você fica precisando de ficar com três, com dois, com não sei o que lá. Quando você só tinha que se preocupar em pilotar a motocicleta. Entendeu? Pilotar a moto é fácil, brother. Quem complica são as pessoas. Quando você para de ouvir 20 mil opiniões diferentes e se concentra em uma que você acredita que tem credibilidade pra caralho e transforma ela no seu estilo, você vai longe pra caralho. Então nós vamos voltar com a luva. O próximo vídeo já vai ser a parte 2 da luva. Me perguntaram o que eu faço com a luva quando molha, né? Então por exemplo, o fim de semana eu peguei um treino que molhou. Eu já chego imediatamente e jogo hidratante na luva e deixo ela no hidratante, entendeu? Porque o couro resseca e vai ficando duro. Eu vou filmar o limpando o macacão pra você e aí você vai gostar bastante. É isso, senhores. Então eu queria tirar essa dúvida da sua vida em relação aos dedos. E eu vou bater, a gente vai tirar vários mitos que são criados que não precisam existir. Por quê? Porque eu também fico em cima desses mesmos mitos e a gente só atrasa a vida com isso. Porque moto é liberdade, mas você tava preso antes. Let's forget it, senhores. Não follow me because it's dangerous.